Música No capítulo, no êxodo capítulo 2, diz assim no versículo 1 Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma mulher Da casa de Levi Espera aí, deu um branco aqui Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente da casa de Levi E essa mulher concebeu, deu a luz a um filho E vendo que era formoso, concedeu, escondeu por três meses Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de junco, calafetou Ou na sua Bíblia deve estar, betumou No carriçal, à beira do rio E a irmã do menino ficou de longe Para observar o que lhe haveria suceder Podeis assentar Se assenta aí Eu não vou ser muito extenso Mas eu quero deixar uma palavra de Deus Para o teu coração nesta noite Você que Que hoje se dispôs a sair da tua casa Vem aqui Buscar ao Senhor Depois de uma semana de luto Uma semana de guerra, de batalha Uns teve notícia muito boa para tua casa Outros não teve notícia muito boa Mas em tudo você Veio aqui nesta noite adorar o Senhor Nem as notícias ruins podem parar Um adorador de Deus Nem as más notícias podem parar E você de vir buscar ao Senhor Como foi louvado aqui Por esse grupo de louvor Se ele fazer, ele é Se ele não fazer, ele é Se ele curar, ele é E se ele não curar, ele continua sendo E como foi dito também pelo pastor Adriano Às vezes a gente pede, pede a Deus Não acontece, a gente se frustra Mas se Deus não deu É porque ele achou que era melhor Não dar para nós Para não nos perder Às vezes Aquilo que a gente quer Que a gente acha que é tão bom para nós Deus fala Não vai ser bom para você Não vou te dar porque não é bom E aí a gente faz que nem uma criança Faz manha, faz bico E Deus fala É melhor não te dar do que te perder E aí você vai ficando na filha da espera Aí ele dá uma outra coisa no lugar E você até aceita Não é o que você quer Mas você aceita Não é pastor? A gente até aceita É que nem presente Eu te dou um presente Você diz Ai que lindo Mas não era o que você queria Mas você tem que aceitar Eu te dei Vieram aqui na frente O pessoal recebeu um presente Talvez não é o que eles queriam Mas tem que aceitar É presente É presente Está dado Não é? Vai abrir Ah isso Poderia ser uma camisa Lá da Rote Né? Poderia ser um Um sapato da Ferrari Mas não é isso Ah mas também é presente É um presente É presente E presente que é dado Se aceita E usa E fica à vontade É A gente não ouve algumas pessoas dizer assim Ah ganho uma camisa Mas eu vou Pelo menos um culto na igreja Para alguém ver que eu usei Eu não gostei Mas eu vou com ela Aí você vem Mas presente é presente E se Deus achou melhor não nos dar Então nós vamos aceitar o que ele tem Para nos dar na noite de hoje Talvez eu não seria o pregador que você esperava Mas agora já estou aqui Você vai ter que me aguentar Um pouquinho só Não é muito não O pastor Paulo falou assim Que é até meia noite Eu falei não Né? Tem embala na agulha até meia noite Mas nós não vamos não Mas ele deu até meia noite E uma palavra dada Não pode voltar atrás Não é? Então Já foi dada uma palavra Mas Eu gosto de ler a Bíblia E E toda a minha conversão É Eu venho estudando o pouco que eu posso Eu não tenho teologia Não tenho estudos aprofundados Tudo o que eu aprendi Está aqui dentro da Bíblia Aqui o Espírito Santo que me deu Né? Não é por Por falta de tempo Claro que É Se você tem Se você tem o desejo de estudar Estuda Que quanto mais estuda melhor é Não estou contra a teologia Longe isso de mim Não estou contra nada disso Eu não tenho tempo Mas se tivesse tempo Claro que sempre é bom você É Poder aprender mais Mas se tem um professor Que vai nos ensinar Esse é o Espírito Santo de Deus Quando você fecha a porta do teu quarto Entra e fala Deus Traz uma mensagem ao meu coração Ao meu espírito Faz ela ferver com brasa Como fogo no meu coração Como o salmista diz E a palavra ardeu no meu coração como fogo Quando essa palavra arde no nosso coração como fogo É porque é sinal que aquele que dá o fogo Está na palavra Sinal que o Deus do fogo está na palavra E o que eu gosto é que Quando Deus dá uma palavra A gente sofre, sente dor Dá dor de cabeça Dor na perna A gente sente tanta coisa Mas na hora que a gente prega A dor vai embora A dor de cabeça some Por quê? Porque Deus Quando Ele quer nos usar Usar a minha e a tua vida A gente paga em alguns aspectos da vida A gente paga Alguma luta vem Alguma prova vem Para ver se eu e você Está preparado para pregar E para ver se a gente está vivendo Aquilo que está pregando Porque pregar o que eu quero é fácil Agora viver o que eu prego Aí eu quero ver Chegar aqui e pregar A palavra das coisas bonitas de Deus Você passa aí Eu quero ver viver no outro dia O negócio é depois que eu desço Esse altar Vou para minha casa Eu decorrer da semana Aí eu quero ver Aí se você não viver Pelo menos 98% que você pregou Aí Satanás Que ele ama acusar Ele fala Está vendo? Que adianta pregar Mas não vive Que adianta falar Mas não vive Que adianta falar Mas não faz Então eu não posso ficar Não posso pregar o que eu não vivo E nem falar o que eu não faço Eu não posso falar de missão Se eu não faço Eu não posso falar Eu não posso pregar de amor Se eu não amo Eu não posso pregar Sobre união Se eu sou Uma pessoa que só faz Divisão na igreja Então nós temos que ser pessoas Que pregam aquilo Que pelo menos 98% A gente vive E os 2% A gente vai aprender a viver Os 2% Nós temos que aprender a viver E eu lendo esse texto Relendo Buscando a Deus Nós vemos que é uma promessa Nesse texto aqui Uma promessa que não começou ontem Uma promessa que não começou No capítulo 2 Uma promessa que já vem lá atrás Deus Pela tua infinita bondade E misericórdia Ele chama um homem Pelo nome de Abrão Ele faz uma promessa Fala para ele Olha Abrão Eu vou tirar você do meio Da tua parentela Da terra Da onde você está Do meio da tua família E eu te farei Uma grande nação Eu te farei um homem Abençoado Bem sucedido Eu vou te enriquecer Abrão Mas para isso Você tem que sair Do meio da tua parentela Essa parentela Que só fala mal Só te prejudica É uma parentela Que não faz nada por você Só aponta os seus erros Não faz nada de bom Para a tua vida Então eu vou tirar você Do meio dela Mas aí A tua família agora Vai ser eu Abrão Eu vou ser a tua família Você vai fazer minha vontade Vai seguir minha caminhada Você vai ouvir minha palavra E eu serei O Deus da tua vida Abrão Pois bem Ele chega na esposa A chama E os dois Vai para uma terra Onde não conhece Vai para uma caminhada Onde não conhece E Deus vai dar uma promessa Na vida dele Eu vou abençoar Os que te abençoam Mas o que te amaldiça Abrão Deixa comigo Que essa parte Eu resolvo para você Não precisa pôr a mão Não precisa falar Não precisa brigar Não precisa partir para cima Se está te amaldiçoando Você tem a promessa Vai Continua E deixa aqui com eles Eu cuido E tem coisas Que nós queremos colocar a mão Nós queremos fazer Tem coisas Que nós queremos partir para cima Não dá para partir para cima Nós estamos na promessa E essa promessa Da vida de Abrão Está na minha Está na tua vida Essa promessa Que foi feita Na vida de Abrão Ela permanece hoje No século XXI Essa promessa não morreu Porque Abrão já se foi Abrão já foi Abrão já se foi Mas o Deus Que fez a promessa Ainda permanece Ele fala que onde ele é Hoje ele é E eternamente ele continua sendo Há uma promessa nisso daqui E tem muitas pessoas Que estão perdendo a pé Estão desanimando Porque acham que a promessa Não vai chegar Não vai acontecer A promessa tem um tempo Para ser prometida Na nossa vida Mas há um tempo de Deus Para acontecer Talvez na tua vida Está demorando 5, 10, 15, 20 anos Eu creio que o pastor Desta igreja Está esperando a promessa Está esperando a promessa Mas esperando aonde? No centro da vontade de Deus Na vontade do Senhor E quando eu espero Na vontade de Deus Quando eu espero No centro da tua vontade O Deus que fez a promessa Ele vai se levantar Ele virá E Ele honrará E Ele parar a tua vontade Esse é o Deus da promessa E fazendo essa promessa Acho que vai ser fácil Tem pedra no caminho Tem espinho Tem adversidade Tem inimigo Tem Vai acontecer coisas Que você Vai chegar a dia Vai querer desanimar Vai querer abandonar E você acha que ir para Abraão Foi fácil Sair da casa do comporto Da onde ele mora Sair do meio da tua família Larga pai Larga mãe Larga irmão Larga tio Larga avó E sair por uma voz Que ouviu O texto não fala Que Deus veio com matéria Ele ouviu uma voz Sai Do meio da tua parentela Se arranca daí Olha uma Ouviu uma voz Só um barulho no ouvido Um barulho que chegou até ele E tem dia que Deus está falando Ao nosso ouvido E nós estamos plantado Feito uma bananeira Nós não reage Não vai para frente Não vem para trás E Deus está falando É tempo de se levantar É tempo de tomar atitude É tempo de colocar a mão no arado É tempo de fazer Ei Se alguém não quer fazer Não passa Mas passa você Se alguém não quer pôr a mão Não passa Faça você Se alguém não quer lavar o banheiro Lava você Se alguém não quer passar pano no altar Faça você Se alguém não quer passar pano na cadeira Não critica Faça você Porque se Deus não te trouxe para o altar Ele te está preparando aí embaixo Mas amanhã Ele te estará aqui É a promessa Você está achando que para nós pastores Foi assim Deus falou Um dia te levantarei No outro dia Deus colocou Não Apanhamos muito para chegar aqui Parou de apanhar Estamos apanhando o dobro agora Apanhando o dobro Pessoas nos criticam Nos falam Pessoas nos abandonam Nós ouvimos conselhos toda semana E não temos a quem pedir Os pastores são os mais solitários da igreja Os pastores são cobrados por receber mensagem Mas a igreja não manda mensagem ao pastor Se você pegar minha lista do WhatsApp Eu mando mensagem para tanta gente Trezentas pessoas E das trezentas Se eu receber quarenta pessoas É muito E o dia que eu não mando Só para fazer um teste Sempre à tarde alguém fala Pastor, o senhor não mandou mensagem hoje? Vai segurando aí Eu vou pregar tudo que Deus mandou pregar Sabe qual que é o gostoso voltar? Sabe qual que é o gostoso pregar a primeira vez na igreja? É saber que na segunda a gente voltou Porque Deus viu graça na nossa vida E a igreja recebeu a palavra E mesmo não vindo Eu acho que já faz um ano ou mais Que eu preguei aqui Não lembro Eu sei que algumas pessoas falaram Pastor, eu ainda estou comendo aquela mensagem no Youtube Que o senhor pregou Que mensagem que Deus falou Sabe por quê? Há uma preparação na nossa vida Para pregar aquilo que a igreja precisa ouvir Da parte de Deus É isso que nós temos Nos preparar para trazer algo para a igreja Abraão agora está na promessa Caminhando Abraão agora Não dá filho Você não tem filho Você vai dividir os teus bens No mês dos teus serviçais Abraão está de pé Mas um dia ele proxa a correia Ele sente a dor Porque alguém está tirando o sarro E ele vai questionar Deus Ele está vendo Deus Senhor, cadê a promessa? Deus, aonde está? Deus, olha Será que eu vou ter que pegar meus bens E deixar na vida de Eleazar Que é o meu servo? Deus fala Abraão Eu tenho uma promessa E do ventre da tua mulher Vai cumprir a promessa É só ter calma E espera Deus vem Traz a promessa E quando traz a promessa O que que Sara faz? Ela passa na frente da promessa Arruma uma mulher Para o teu esposo Cria-se um Ismael Ei Há momento na nossa vida Por nós não ter paciência de esperar Nós arrumamos um Ismael na nossa vida E criamos problema no meio da família Se Deus prometeu o seu Isaac Espera Descansa Continua Buscando no Senhor Esperando a tua vontade E o que tem de gente Vivendo com Ismael E dizendo Deus errou o dia da promessa O que tem de gente Vivendo com Ismael E dizendo Deus Não era isso Deus errou Se eu e você Não parar para ouvir Deus Nós nunca vamos Desfrutar do melhor do Senhor Mas chega um dia Naquela casa Que está tendo briga Entre duas mulheres Por causa de um filho O Senhor vem E fala Abraão É tempo da promessa Faz a promessa Isaque nasce Vai ter festa Vai ter alegria Isaque cresce Isaque quer casar Agora Deus prepara uma esposa E a esposa de Isaque Também é estéreo Mas a promessa Está na vida do teu pai Mas agora O filho também Casou com a mulher estéreo Mas o Deus que fez a promessa Dizendo que todas as famílias da terra Seriam abençoadas Deus não ia deixar que Isaque Seria envergonhado A Bíblia vai dizer Que buscando Deus Dar filho a ela E ela também Engravida Continuamente Continuação Da promessa Nasce Jacó Jacó agora casa E casando a mulher também É estéreo Mais uma mulher na família A do pai era estéreo A do avô era estéreo Mas o Deus que falava Com o filho do pai Agora Deus vai falar Com o neto agora Deus agora vai cumprir Como a tua promessa E agora ele vai orar Ele vai buscar Ele vai buscar no Senhor Aí o Deus que abriu A madre de Sara Abriu da mulher de Isaque Agora vai abrir a de Jacó Mas sabe por quê? Porque é uma promessa Que começou Há mais de 25 mil anos lá atrás Ou 30 mil anos Eu não sei A promessa estava vindo Dando continuidade e seguimento E eu digo algo para você esta noite Alguém diz O meu pai morreu de câncer Eu vou morrer também Eu não sei quem vai morrer de câncer Eu também vou morrer Isso é maldição Na nossa vida não tem maldição Ele vem para quebrar todas elas Na nossa vida é Promessa de Deus Aleluia Não tem alguém que fala Se o neto estava considerando um casal E ele diz Eu acho que vou ser igual ao meu pai Não Eu não quero ser igual ao meu pai Eu sou filho dele Mas igual a ele não O que ele fez Eu não quero fazer O que eu vi minha mãe sofrer Eu não quero fazer minha esposa sofrer Mas tem alguém que fala Se vai ser igual Eu não vou ser Eu não fui chamado para ser igual Eu fui chamado para ser diferente Eu não fui chamado para entrar no meio da multidão E ser igual a multidão Eu fui chamado para ser diferente No meio da multidão Alguém vai dizer Aquele é diferente Tem algo nele Que é muito diferente do que a multidão Você é diferente no meio da multidão A mãe A esposa Não tem filho Agora a nora não tem Agora eu não sei se Isaac foi falar com o pai Pai Eu quero filho também Eu não sei se ele foi falar Mas eu sei que Deus veio falar com ele E nessa promessa a tudo Jacó casa Jacó que muitos pregam E falam que ele era Mentiroso Caçador de contenda E muitos batem muito em Jacó Mas não vê que Em tudo, tudo, tudo Você vê que ele vai Caminhando buscar o Senhor Pessoas batem no nosso ministério Batem na nossa vida Falam de nós Mas nós continuamos no caminho do Senhor Como foi dito do Alicerce aqui esta noite Muitas pessoas falam Fala, fala, fala Mas nós estamos numa planta E a planta que tem na nossa vida Não é pelos teus olhos É pelos olhos de Deus Talvez eu possa pregar muito alto Gritar demais Falar demais Mas eu estou numa planta E essa planta eu não posso mudar Essa planta agora Ela tem um segmento E quando Jesus me chamou lá atrás E colocou meu pé sobre uma rocha E nos meus lábios Colocou um cântico novo Ele fez um projeto da minha vida E eu não posso mudar Eu não posso sair dele Se eu grito pregando Eu tenho que continuar Mas alguém já falou pra mim Dá pra pregar um pouco mais baixo? Não dá Porque quando eu sinto a presença Eu fico tomado por ele E só grita quem sente Quem não sente Fica quieto Se você pegar uma criança E beliscar Ele grita Porque ele está sentindo Se eu estou gritando no altar É porque eu estou sentindo Que há brasas Assentam Há um Deus poderoso Que ainda fala neste lugar Que ainda fala nesta casa Que ainda fala Nosso ouvido Um Deus que ainda se levanta Nesta terra E quando alguém gritar demais Deixa gritar Quando alguém dá glória muito alto Deixa Não ponha a mão Porque se a obra é do homem Ela vai acabar Mas se é de Deus Não deixa Deus pegar contra ela não Se a obra é do homem Certamente a boca vai se fechar O ministério vai falar Mas se é de Deus Não ponha a tua mãozinha não Porque aí você vai se ver com ele O meu ministério Pode falar o que quiser Pode falar o que quiser É da família cristã Pode falar da família cristã O que quiser Porque se a obra é do homem Ela vai ficar na terra Mas se é de Deus Ele vai vir fazer A tua colheita Ah, vem fazer Há uma promessa E da família de Jacó Nasce José José Que eu me identifico com ele Que é meu xará Me chamo José Então de José Para José Vamos apanhar Até quando Deus quiser José nasce E vai dar continuidade Da promessa Da promessa Que veio lá de Abraão Isaac Jacó E quando nós estamos Na promessa Se alguém apanhou lá atrás Nós vamos dar continuidade Não tem dia Não tem dia que a gente Chega em casa E tem vezes Que eu também não falo Eu fico dentro de mim Eu estou sentindo Eu falo Só falo para Deus Senhor Me dá força a Deus Sabe aquele dia Que você vem na igreja Você vem com tudo Deus eu vou adorar Eu vou saltar Eu vou pular Mas aí vem alguém Com um balde de água E ainda não Estão satisfeitos Coloca a gelo Vem em cima da gente E joga em cima de nós Aí parece que aquele culto Foi o pior culto Aí você volta para casa Frustrado Deus Por que Deus? Deus Por que acontece isso comigo Dentro da igreja Deus? Por que Deus Tem que acontecer isso comigo Dentro da igreja? Aí o Espírito Santo Deus vem na nossa vida E fala É a promessa A promessa na minha Na tua vida Ela vai ter luta Vai ter prova E as lutas Nunca vai ser lá fora Sempre vai ser interna A nossa luta Nunca vai ser com quem não é cristão Porque quem não é cristão Não entende A nossa luta Nunca vai ser Pro lado de fora Vai ser interna A nossa luta Vai ser Aqui dentro Nós vamos ter que suportar Um ao outro Nós vamos ter que aguentar Um ao outro Nós vamos ter que caminhar Aguentando um ao outro Sabe por que? Porque Jesus fala Vou deixar só duas Só duas Na tua vida Ama esse que está Do teu lado aí E o Senhor Teu Deus de todo O teu entendimento Ama ele Agora se você não está Amando quem está Do teu lado Pelo amor de Jesus Cristo Vem aqui na frente Ajoelha aqui Eu vou orar pela tua vida Para você se converter Na presença de Deus Dois mandamentinhos simples Ama teu próximo Ah, mas ele é difícil Ama Ah, mas Ama Mas eu fiquei sabendo Que ele falou de mim Para a irmã Ama Mas eu fiquei sabendo Ama Ama No polo norte Uma madrugada Zero, 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 zero De frio Muito frio Muito frio Muito frio Muito frio Um porsico espinho Saiu do meio Da geleira Parou num lugar Muito gelado Ele parou Encostou no cantinho Veio um outro Também com frio Encostou perto dele E veio um outro Também com frio Encostou perto Só que sempre Quem vai apanhar É o de lá Porque esse encostou O outro encostou E conforme empurrando O espinho Cutucava E quando cutucava Esse que estava aqui Saia E voltava para cá Mas daqui a pouco Eles entraram numa corda Que não dava Porque um estava espetando O outro Se espalharam Mas de três Daqui a pouco Tinha cem Não tinha só três Tinha cem Só que encostava Um no outro E espetava Mas como estava muito frio Sabe qual foi a decisão? É melhor ficar junto E espetado E se aquecer Do que morrer No meio do frio Fica do lado desse Que está te espetando aí Porque o fogo de Deus Vai tomar a vida dele E esse espinho Vai cair por terra E o nome do Senhor Vai ser glorificado Vai ser glorificado Sabe esse porquinho Espinho que está do teu lado Não esquenta com o espinho dele Porque o fogo Que arde continuamente No altar Vai queimar a porta E não vai sobrar Nada Esse Deus é bom demais Não é? Hã? E eu sei que Deus Está falando com alguém aqui Que essa mãe falou Deus Eu não estou aguentando As espetadas dela E Deus está falando Aguenta mais um pouco Que eu espinho Eu vou cortar E eu corto na raiz Não vai botar Fica tranquilo Porque eu ouvi a tua voz E eu virei Para te defender Nesta causa A promessa está dando continuidade Só que agora José vai pender Para um lado Do Egito E no Egito Ninguém quer ir Idolatria Idólatras A deuses Há tanta coisa Ninguém quer ir Mas alguém Tem que ir Para cumprir a promessa Alguém tem que sofrer Alguém tem que apanhar Alguém tem que passar Pela dor Para que a promessa Atinge É uma promessa Que Deus falou Olha Eu vou Alcançar Todas as nações Da terra Agora Se eu parar Aqui em Bauru E se Deus Estivesse só na minha vida Porque não está Está na vida De todos A promessa Para aqui Mas ele quer alcançar Todas as nações Da terra E feliz é a nação Que cujo Deus Ele é O Senhor Feliz é a nação E a nossa nação É a nação mais feliz De todo mundo Por quê? Porque enquanto Um está fechando loja Fechando o aeroporto Por causa do coronavírus Nós estamos aqui Numa noite de domingo Adorando a ele Porque feliz É a nação Que cujo ele É Senhor E debaixo Das asas Do onipotente A tua igreja Está Segura 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 Pastor Mestre Esse vírus É terrível Mas há um Deus Temível Se nos atingir Ele é Deus Se esse vírus Nos atingir E o Senhor Nos recolher Não foi o vírus Que matou Foi ele Que nos recolheu E se ele Nos escolher Se esse vírus Nos atingir E nós Morremos Ele vai continuar Na terra Mas para a glória Nós vamos Quando nós sair Dessa matéria O qual vai para o pó Vai para a terra O Espírito vai entrar No céu Dizendo Vai ficando para trás Porque aqui só entra Aquele que adora E eu vou dizer Enfermidade não adora Os vírus não adora Mas a minha Tua boca ainda Continua Adorando a Deus A minha Tua boca ainda Continua Entregando o melhor Para Deus Melhor para Deus José vai descer Para o Egito A caminhada De dor Traído Pelos irmãos Passa por calúnio Na casa de Potifar Vai parar Dentro da prisão Esse estágio Demora 20 anos Entre Sair do lugar Chegar até lá No centro da vontade de Deus Para ser levantado Lá na terra Tudo porque Teve um sonho Só um sonho Um sonho simples Sonhei com as estrelas Os molhos Falou para a família Só um sonho Tem sonho na nossa vida Que a gente rasga a garganta E conta para todo mundo Mas tem uns Ficam só dentro de nós Se Deus falar hoje aqui Ao coração Do pastor Hoje Meu servo Servo meu Homem escolhido Pela minha mão Homem que eu escolhi Eu vou Vou Derrubar essa parede Vou ampliar para lá Eu vou Derrubar essa parede Eu vou Ampliar para lá Eu vou agora Derrubar essa parede Vou ampliar para lá Se ele falar no altar Alguém falar assim Loucura do pastor Isso aí Como que vai Mora gente aqui Aqui Eu não sei o que é Mas vamos supor O que é aqui Da igreja Então vamos Mais uma Mas é uma rua É uma casa lá né Uma casa Aí para cá É uma casa também Não mas aqui tem gente Mas se Deus Faz a promessa Deus vai dar a ordem De desprezo Para esse sair Para esse sair Aquela ir embora Se Deus fez a promessa Meu filho Se Deus falou Deus vai dar a carta De desprezo Pode ir Porque eu virei E eu vou cumprir Com a minha palavra Aí alguém vai dizer Não vende Nunca vendeu Nunca vendeu Aí chega a igreja Faz a proposta Fala Quantos vocês querem pagar E quantas vezes Querem pagar na promissória A gente vende Porque se Deus falou Deus vai pegar o coração E vai inclinar Aonde ele quer Eu estava numa igreja Não vou dizer o nome E a pastora pregando E tem umas coisas Que ficam na vida da gente Pastor Fica aqui E a mulher pregando Sabe aquele que ninguém dá nada Mas Deus dá tudo por ele Você pode não dar nada Pela vida pregada Mas Deus dá tudo É o que eu preciso Tá bom É careca É baixinha É gordinha Tá bom Mas eu aprendi uma hoje aqui Vou tirar foto só aqui agora Hã? Só vou só de perfil Aprendi Pastor Eu aprendi Não tinha Ah E se alguém for bater foto Bate agora Porque depois Não vai bater de frente não E ela pregando Ela foi ministrando E no meio da mensagem Ela parou e disse assim Assim diz o Senhor Essa parede Não ficará em pé Eu o Senhor A derrubarei E ampliarei Mas assim o mesmo Deus Foi do outro lado Eu sou Deus Vou derrubar essa parede E vou eu ampliar E mostrarei que eu sou Deus Que estou nessa palavra Seis meses Seis meses Esse vendeu E esse doou Porque a igreja tinha dinheiro Para comprar esse Mas esse Deus doou Para que? Para que se cumprisse A palavra dele Se há uma promessa Na minha e na tua vida Eu não sei quem Deus Vai arrancar de perto de nós Mas Deus vai fazê-la cumprir Eu não sei quem Deus Vai levar para bem longe Mas Deus vai fazer Cumprir na minha E na tua vida José desce para o Egito Mas há uma promessa O Senhor quer Alcançar todas as nações E não só de boca Ele quer alcançar Através dos teus Servos Quando entra no Egito Alguém olha José Como uma pessoa do Egito É simplesmente um homem do Egito Raspou a cabeça Andava no Egito Fazia os costumes do Egito Mas tinha um coração Que vivia no trono de Deus Tinha um coração Eu andava no Egito Eu fazia no Egito Mas quando precisava O Egito precisava Da revelação de Deus Que estava dentro de mim Quando precisava da revelação Ia nos Nos sábios Nos inteligentes Mas eles não tinham Mas quando vinha até José José dizia Peraí De mim eu não tenho Mas tem alguém Que está aqui dentro de mim Que daqui a pouco Ele vai entregar E ele entregava E Deus ia E honrava É sete magra É sete gordos Virar fome Deus estava falando E o povo falava Vamos fazer Aquele que agora Era um homem Abandonado pela família Era um homem Que pela casa De um grande oficial Que a mulher disse Que ele tentou agarrar E era mentira O homem agora Que era prisioneiro O homem que se olhar O currículo dele Ninguém dá emprego Porque quem quer um homem Que alguém está falando Que mexeu com uma mulher casada No seu Na tua casa Trabalhando Como copeiro Ninguém quer Mas quando ele chega lá Leva ele até o faraó O faraó fala Vamos trocar a roupa dele Ele faz a barba dele Porque eu preciso Do homem desse jeito aí O currículo dele é feio Mas há um Deus Na vida dele Que quando ele fala Deus cumpre Deus faz Talvez o nosso currículo Na boca dos nossos irmãos Não é bom Mas quando a gente Abra a nossa boca Deus vem E faz Deus vem E faz Talvez Para algumas pessoas Nós não somos nada Nós não somos nada Mas quando a gente Abra a nossa boca Deus vem E faz Quando a gente fala Aquilo que Deus manda Deus vem e faz Quando a gente faz Aquilo que Deus quer Deus vem e faz Deus ele faz Ele prospera Ele prospera na nossa vida Agora José Ele se torna governador De dentro do Egito Quando o faraó Está no trono sentado O faraó comanda Quando o faraó levanta Ele é o maior Um homem que não era nada Um homem que foi desprezado Abandonado pelos teus irmãos Foi dado como morto A palavra que chegou Na casa dele Que as feras Tinha o comido A promessa Estava dando continuidade Eu não sei Se já aconteceu com você A gente passar Em algum lugar E pessoas que há muitos anos A gente não viu Olhar Está vivo ainda E bonito Tem que falar assim Está vivo Bonito Tem gente que acha Que nós já morremos Há muito tempo Tem pessoas que Eu já não vejo Há mais de dez anos Nossa Você Você Não é outro Não, não é Uma matéria diferente Por quê? Porque Deus transformou Então tem pessoas Que olham para a gente E já Não acreditam mais No que estão vendo Talvez alguém já Fizeram até o nosso Atestado de óbito Mas a promessa de Deus Está na nossa vida E nós estamos Caminhando diante de Deus A promessa de Deus Está dando continuidade Agora quando ele está Dentro do Egito Deus tem que fazer o quê? Agora eu vou trazer A tua família Agora eu vou trazer Tudo ela perto de você E quando vai trazer Toda a família de lá Jacó agora Vai parar em Berceba Vai levantar um altar E vai consultar a Deus Pastor, o que o senhor Quer dizer com isso? Não toma a decisão Sem consultar ao senhor Vou levantar amanhã Vou lá na empresa Vou pedir a conta Não aguento mais Pera aí Pera aí Quem você está pensando Que você é Para você fazer isso? Quem você pensa Que você é? Você acha que a igreja Ficou orando para Deus Abrir essa porta para você Para agora você Tomar a decisão sozinho? Quem você pensa Que você é? Você tirou o sono Do teu pastor Da tua liderança Para orar Enquanto você estava Desempregado Agora para tomar a decisão Você toma a tua decisão Quem você pensa Que você é? Então você vai Consultar a Deus Porque você pode Sair de lá E passar o resto do ano Com as portas fechadas Por uma decisão Sem consultar a Deus E eu já vi isso acontecer Pastor Já vi isso acontecer Eu vou Eu quero Não, eu vou fazer Eu Eu O eu O eu Faz Aí depois Quebra a cara Se lasca Ai Deus Não está abrindo a porta Você fechou a porta Que ele abriu Você fechou a porta Você trancou a porta Você desprezou a porta Você Não quis Você não quis As bênçãos Dessa porta E tem muita gente Que está a tempo Desempregado Porque desonrou a porta Que Deus abriu E ele disse Se ele abrir Ninguém fecha Mas se ele fechar Se cuida Porque homem nenhum Vai abrir essa porta E o que tem de gente Sofrendo Por causa daquilo De uma coisinha simples O meu eu Eu quero fazer Eu vou fazer Ninguém me segura Ninguém manda em mim Eu sou dono da minha vida Eu sou dono da minha casa Eu sou dono de tudo Eu tenho uma palavra de Deus Para a tua vida Você não é dono de nada Porque se hoje Deus te recolher Vai ficar tudo nessa terra Ai Vai ficar tudo Você do jeito que vem Você vai E sabe qual que é o maior Problema da igreja Ela briga pelo que não trouxe E mata teu irmão Por aquilo que não vai levar Mais feliz é aquele Que busca o Senhor Do Senhor No teu reino Na tua justiça E as demais coisas O Senhor É que acrescenta Nós achamos que é dono de tudo Nós compramos um carro Não dá carona para ninguém Meu carro Ah meu carro Eu vou pôr Não Eu não Lá na minha igreja Tem Aqui não tem Aqui não tem Não Essa palavra está jogada ao vento Não estou pregando para ninguém Para mim mesmo É Só lá Só lá Só lá no coronavírus Só lá que tem Ah Eu ganhei meu carro zerinho Colocar alguém Nem pensar Acha Você acha que ele pira Pira daquela irmã lambão Entra basicando chiclete Sujar meu banco Eu não Morre hoje Morre hoje Para você ver Você vai com esse carro para o céu Morre hoje Chega uma criança em casa Cuidado com meu sofá Não, 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 não Não, meu sofá Paguei caro Morre hoje Para você ver Você não leva Nada Não é? Ou será que eu estou Desviado e mentindo no altar? Não, não, não Não põe a mão nisso Uma contenda com a irmã Por causa do filho Aí morre Chega lá no caixão Vai todo mundo fazer o culto fúnebre Cadê o sofá que ela abrigou? Ela não vai levar Ué, cadê o carro que ela abrigou? Ué, onde que está o carro? O carro vai ficar para alguém Que vai entrar na tua casa Depois de você Vai ficar para alguém Que vai entrar depois de você Alguém vai desfrutar daquilo Que você briga Aí eu vou dizer algo Para você esta noite Desfruta daquilo Que Deus te deu Desfruta Desfruta mesmo Entra Senta Isso, senta Caiu água Desde que depois seca Entra, entra Sabe por quê? Porque se Deus deu isso para mim Deus vai dar o melhor depois Deus nunca vai me colocar no muito Se eu não pôr Que eu não sei Honrar a Deus E a promessa está seguindo o Egito O rapaz contou uma história para mim E veio o rapaz com a bicicleta E veio pedalando feliz e tal Parou perto da casa dele E começaram a conversar ali E a bicicleta estava sem freio Não tinha freio na frente Nem atrás Os pneus careca Ele falou Nossa, eu estou pedindo a Deus Para Deus me dar um carro Estou pedindo a Deus O cara muito sabe Ele falou assim Olha meu irmão Deus não vai te dar um carro E ele começou a ficar triste Mas por quê? Se você não consegue Colocar Dois par de freio na tua bicicleta Dois pneus que é barato Você nunca vai conseguir Encher o tanque do teu carro Para levar um irmão para a igreja E às vezes nós estamos desse jeito Nós não cuidamos do que a gente tem Que é que Deus dá mais Você não cuida do teu ministério Que Deus te deu E quer mais de Deus Você não cuida daquilo Que Deus colocou nas tuas mãos E quer que Deus te dá mais Você não cuida do teu chamado E quer ter um chamado melhor Você não cuida do chamado Durante a semana E quer ser pregador no domingo Você quer ser pregador no domingo Vem na escola bíblica Participa dos cultos da semana Deixa essa cancela lá na tua casa E vem adorar a Deus Porque vai chegar um domingo Que Deus vai tocar no Espírito do pastor E dizer Pode chamar Porque agora ele está zelando Daquilo que eu coloquei Na vida dele Está achando que José foi o governador Fazendo coisa errada? Não Ele foi honrando A Deus A Deus José foi o governador De qualquer jeito? Não Passou pelas provas Honrando Deus Tem vezes que lá na igreja Eu passo Essa última crise Que Atingiu a minha vida ali Fiquei 90 dias sem pregar E para um pregador Ficar 90 dias sem pregar Meu filho Rapaz do céu É como a mulher levantar de manhã E falar assim Você não tem beijinho hoje Hoje você vai para o serviço sem beijo Vai assim Aí você vai me injuriar Por que será que não me beijou? Será que eu fiz? E aí A gente fica na prova E a gente conversa Vai E vamos falando com Deus Deus, onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Eu preciso fazer mais, Deus? Se eu precisar fazer mais Eu vou fazer mais Se eu precisar me entregar mais Eu vou me entregar mais, Deus Eu vou me entregar mais Mas há uma coisa hoje que é assim Se passar uma semana, duas Vou embora Não quero mais A igreja não serve mais para mim Nós temos que aprender A passar pelas lutas de Deus Calado Nós temos que aprender A passar pela luta de Deus Caboquinha fechada Sabe para quê? Para quando Deus descer do céu Na nossa vida Ele nos honrar Em uma mensagem de 10 minutos Fazer a igreja ser incendiada Pegar fogo Gente ser curada A glória invadir A presença do Espírito Santo Invadir o coração de alguém E alguém sair do cu Dizendo Ei Ele ficou 90 dias sem pregar Mas nesses 90 dias Que ele ficou sem pregar Em 10 minutos Deus mudou a minha vida A minha história Mudou o meu casamento A minha casa Mudou o meu rumo Nesses 10 minutos A presença de Deus Fez o que precisava fazer José está no Egito Agora a família tem que descer Jacó entrega Agora no altar No holocausto E nessa entrega Deus vai vir à noite Falar com ele Já aconteceu que você Você está dormindo à noite Você achar que é um sonho E Deus entra no teu sonho E começa a falar pra você Faz isso Faz isso E faz isso Não é pastor Você está dormindo Você acorda Eu tive um sonho Foi apenas um sonho Não Foi Deus Que veio falar em particular Com você algo Deus veio falar só pra você Faz assim Assim E assim No sonho No sonho ele vem Ele veio pra Jacó E falou Jacó Meu Israel Não fica preocupado Em descer pro Egito Porque eu Irei com você Deus falou pra ele Tirou toda a preocupação dele Jacó Eu irei com você lá Eu entrarei E vou te prosperar lá E vou fazer de você Uma nação lá E eu irei com você Deus vem no sonho E falar pra ele Anima-te Pode se colocar de pé E eu vou com você Fica tranquilo Pode descer Muitos desceram no Egito E morreram desviado Mas você não Você vem de uma promessa Lá do teu avô Lá do teu bisavô Você vem de uma promessa Lá de trás Jacó Você vem lá de uma promessa Do teu avô Abraão Você não Você vai descer Mas você vai Venha com você No Egito E a Bíblia vai dizer Que eles descem Em média de 66 70 pessoas Numa terra Chamada Gozem Uma terra imensa Extensa Que morava poucas pessoas Quando eles entraram Naquela terra Tinha lugar Tinha lote de terra Pra tudo quanto é lado Mas daqui Um pouco A pouco tempo depois A promessa Começa A dar validade Dentro da terra De Gozem A Bíblia vai dizer Que farol vai dizer Não tem mais espaço Nós não tem mais lugar Está tomado pelos hebreus A terra que era tão grande Agora Diante de um povo Tão pequeno Se tornou pequeno Diante De um Deus Tão grande Talvez alguém Olha aqui dentro E fala Por que uma igreja É tão grande Porque vai receber Um povo imenso Porque galeria Porque Deus Está preparando A terra é grande hoje Mas vai estar preparando Pra um povo grande Talvez Quem sabe O que fala Jacó Nós estamos A outra mãe Essa terra Pra que isso Deus fez uma promessa Que vai nos prosperar aqui Daqui a pouco A terra Fica lotada De hebreus Onde eu olhava Nem via O povo Só via hebreu Hebreu pra tudo Contelado E o povo crescia E o povo crescia E aí chega uma notícia Que no meio daquele povo Nasceria um homem Que vinha libertar o povo Manda matar toda a meninada Mata tudo Extermina Joga no nilo Mata a criançada Acaba com tudo Destrói tudo Não deixa um menino Mas tinha uma promessa Que Deus falou que entrava lá Tinha uma promessa Que Deus falou que entrava Se Deus falou que entrava A última palavra Era a dele E um dia Nasce uma criança De um relacionamento De um casal Que da mesma tribo Mora junto Casa Tem filho Nasce uma criança É belo Formoso Ali a promessa De Deus Começa Crescer E essa promessa É tão bonita Que diz que chegou Três meses A mãe não conseguiu Mais esconder a criança Ei Já não dá pra esconder Mais o meio O teu ministério Já não dá mais Pra esconder O que Deus tem na mim Na tua vida Deus vai começar Nos aparecer em alguns lugares Pra ver que ele Fez a promessa lá atrás Mas está se cumprindo hoje aqui Deus vai nos colocar Aparecer para o povo Dizendo Eu fiz a promessa Tentaram matar Tentaram Mas eu Sustentei Sustentei Ô glória Quantos já não tentaram Nos matar Né pastor Meu Deus do céu Ô meu Deus Que guarde-nos Ô Senhor Se vocês soubessem O quanto já tentaram Nos arrebentar Meu Deus Já falaram Criticaram Pastorzinho De nada Pastorzinho Porcaria Micharia Homem sem Deus Mas nós estamos aqui Em pé Mil se levantou Nossa direita Dez mil Foi abusado Levantou Nossa esquerda Mas em cima De nós Estava um Deus Dizendo Continua na caminhada Porque eu estou Aqui em cima Eu estou te sustentando Na destra Da minha justiça Ninguém vai se levantar E sair ileso Eu derrubarei Aqueles que se levantar E você vai permanecer De pé Diante da minha presença Agora O menino Já não é mais menino Vira moça E é homem Mata um hebreu E foge Quarenta anos depois Deus vai Atrás da promessa Quarenta anos depois Ele está Só com as ovelhinhas Lá E vai com as ovelhas Para cá Para lá Quarenta anos depois De repente Ele passa Dá uma parada E olha O que é aquilo ali Vilhando na fenda E quando ele passa Ele vai olhar Ele vê uma sarça Pegando fogo E aí uma palavra Diz Moche Tira A sandália Dos teus pés Por que senhor Porque sabe Esse lugar aqui Ele é santo Pecado não pode subir Pecado não pode tocar Sabe Isso aqui é santo Isso aqui é santo Isso aqui é santo Isso aqui é santo Tira os teus pés Desse lugar Porque o meu altar É santo Aqui ainda Convém a santidade Assim Diz O Senhor Não venha Com o pecado Para cima do altar Entregue Ele lá embaixo Moisés Tira as alparcas Do teu pé Tira Moché Moisés Vem aqui Ele vai passar receita Moisés Eu preciso que você Volta no Egito Moisés Vai dizer Senhor Eu não sei falar A tua vontade Para mim Não me interessa Moisés Eu te escolhi Você acha que eu queria Ser pastor Eu não queria Mas Deus falou Eu te escolhi E a tua vontade Não prevalece Senhor Eu não quero Mais ser ministro De louvor A tua vontade Não prevalece Senhor Eu não quero Mais tocar bateria Eu não quero Mais ser Do grupo De barão A tua vontade Não prevalece Mas é a vontade De Deus Você vai descer Moisés Libertar o meu povo Eu não falei aqui Que eu e você Não mando em nada E talvez Quem sabe Essa semana Na tua casa Você falou Ah eu acho que eu vou Vou fazer mais parte Do circo de varão Não Do grupo de varão Não quero mais Fazer parte Do louvor Não E a presença De Deus Vem aqui Esta noite Para dizer Para você Eu não te escolhi E não te coloquei Para você descer Você vai ficar lá Até a minha ordem Você vai ficar lá Até a hora Que eu mandar Quando eu quiser Que você desça Você desça Mas enquanto eu não quiser Você vai continuar Onde eu te coloquei Moisés começou a rejeitar Deus Não senhor Não Sou duro de palavra Fica tranquilo Que eu já mandei arão Está vindo ao teu encontro Você vai descer com ele Mas eu irei contigo Mas senhor Lá tem todos os deuses Tem o nome E quem eu vou dizer Que o senhor é Eu sou E o que eu sou Você só vai dizer isso E se alguém perguntar Que Deus que o senhor é Fica tranquilo Que os meus sinais Vai aparecer lá E eu vou mostrar Quem eu sou Mas vai lá E faz tudo Conforme a minha vontade Moisés desce Se apresenta E vai falar Que Deus Que você vem trazer aqui O eu sou O que eu sou Ele é o que? Ele é o que eu preciso Que ele seja O que ele é? Ele é maravilhoso Quando eu preciso Das maravilhas Ele é o que? Ele é conselheiro Quando eu preciso De conselho O que ele é? Ele é o Deus forte Quando eu estou fraco E o que ele é? Ele é príncipe da paz Quando eu preciso De paz E o que ele é? Ele é pai Da eternidade E ninguém Pode impostar O Deus plano É isso É isso que ele é Moisés Apresenta a Deus E ninguém Quer saber O povo Vai rejeitando Mas daqui a pouco Deus lança As dez pragas Faz o que é preciso Para resgatar Teu povo Se a mensagem Que for pregada Que esta noite Não é o suficiente Para mudar O teu coração Deus vai levantar Outros pregadores Mas Deus Não vai te perder Deus não vai perder você Deus não vai desistir De você Talvez já faz tempo Que você não ouve Mais a voz de Deus Talvez já faz tempo Que as vontades De fazer a obra de Deus Já saiu dentro de você Mas Deus ainda Está atrás de você Dizendo Pode ter passado os anos Mas eu ainda estou Atrás de você Eu não vou te perder Você vira para a direita Eu vou Você vira para a esquerda Eu vou Você para Eu paro Eu não vou te perder Eu não te trouxe Até aqui para te perder Eu irei com você Seja no Egito Aonde você for Eu irei Como Faraó vai resistindo Todas as pragas Tem uma que ele vai ter que ceder Ele vem E mata Os primogênitos Vai se colocando de pé aí Ele mata os primogênitos Dá para o grupo de louvor Vim aqui um pouquinho Dá para vir? Nós temos um tempinho ainda Ainda dá para nós quebrar A outra metade Que ainda sobra E aí O povo Está lá E Deus fala Fala para a faraó Que já que ele não quer ir por bem Então agora vai por mal Até agora Ele fez tudo o que era bom Eu dei todas as alternativas Falei com ele Avisei Mas agora eu vou agir Com ferro e fogo aqui Eu vou arrancar todos os primogênitos Seja do homem Ou seja do gado Eu vou arrancar tudo Eu vou arrancar tudo Faraó Achou que não ia acontecer Mas antes de Deus agir Deus fala Moisés Mata agora Carneiro Mata o bode Prepara o sangue Quem for família grande Come Se você é pequeno Divide com a outra Para de ser egoísta Divide com o teu irmão Para de ser orgulhoso Se você for em uma loja Comprar uma camisa Se você puder comprar Para alguém Compra Se você pode ajudar Ajuda Foi dito aqui esta noite Que o Senhor Aquele que dá Para aquele que precisa O Senhor É emprestado para Deus Deus devolve Se tem um investimento Mais lindo que tem Esse aqui Não vai faltar na tua casa Se tem um maior investimento Da vida de um homem Está naquele gasofilato Que saiu daqui É o maior investimento Da nossa vida E você pode fazer consórcio E você pode colocar dinheiro No Banco do Brasil Na conta corrente Isso é investimento Humano Mas o maior investimento Espiritual Está aqui Quanto mais você investe Mais o Senhor Deposita na tua conta Quanto mais você entrega Mais o Senhor O Senhor coloca na tua conta E alguém que diz assim Eu não sei Eu acredito que não seja Porque eu já li Aqui antes de falar isso Antes de falar Eu li aqui Trazei o dízimo Estava escrito aqui Então eu sei que essa igreja Ainda honra os dízimos Mas algumas igrejas Dizem assim Não, não precisa ser mais o dízimo não Peraí O meu Deus não mudou Ele disse que é o mesmo Ontem e hoje eternamente E ah, mas o O dízimo está no Antigo Testamento Mas o Deus do Antigo Testamento Ele deu continuidade No Novo Testamento Jesus disse que não vem Para arrancar a lei Ele vem para que ela seja cumprida Ah, mas eu não Ah, não Mas está no Antigo Testamento Mas a Bíblia diz que há 365 bênçãos no Antigo Testamento Pela vida de Abraão Ei, se essas 365 bênçãos Ela está no Antigo Testamento Você não precisa dela, meu filho Você não precisa Porque está no Antigo Se você não quer dizimar Não quer ofertar Porque o Antigo Testamento As bênçãos não alcançam Ah, mas tem um coração que diz assim Eu não quero saber Eu vou dizimar Eu vou ofertar Eu vou entregar Ainda que alguém Não dizimo Se Deus fechar a porta Acabou para mim Para você Mas se eu e você Nós dizimar Ofeitar Tudo conforme está no desejo Nosso coração Deus abençoa Abençoa Você nesta noite Pode tomar uma decisão Na tua vida Em ser próspero Ou continuar Vivendo do jeito que está Agora Moisés Faz tudo conforme Deus mandou Pega o sangue Moisés Ponha nos umbrais da porta Porque aonde O anjo da morte passar Não toca Não toca Aonde O anjo da morte passar Não vai tocar Naquela madrugada O anjo da morte voou Passou no Egito Só choro Dor E angústia Mas o povo de Deus Alegre Tem muitas casas Por não obedecer a voz de Deus Na hora dessas É choro Dor E angústia Mas o povo de Deus Ainda está aqui dizendo Mais Deus Mais Deus Manda mais Mais Deus Mais Deus Aí lá no Antigo Testamento A morte passa Faz tudo que tem de fazer Mas nos umbrais da porta O sangue A morte passava E deixava o povo em paz O povo sai do Egito Passa-se o tempo Vem agora o tempo dos juízes Vem o tempo dos profetas Vem Jeremias Zacarias Malaquia Obadias Sanfonias A gel Abacuque Agora vem os profetas Profetizando E aí chega no livro Chega no livro De Malaquias Deus fecha O céu E fica há 400 anos Calado Mas como uma promessa Que toda a família Tem que ser abençoado Lá no Nas cartas de Mateus Mateus vai dizer ali Da genealogia Jesus nasce E aí Jesus vem Para cumprir agora A lei do Senhor Aí um texto Bem bonito Basco Jesus vai dizer Ei Eu sou o cordeiro Eu sou o cordeiro Que vim para esta nação Eu sou o cordeiro Eu vou subir Eu vou lá na cruz do Calvário Eu vou passar o sangue Na minha igreja E a porta do inferno Não vai Prevalecerá Contra ela Jesus sobe Mudo Calado Ele vai mudo Com a cruz Quietinho E alguém vai dizer Não vai falar nada Ele vai dizer A última palavra É do meu pai Ele vai descer de lá Vai até as profundezas E hoje Ele é chamado Leão Da tribo de Judá E está no meio Da igreja Defendendo O teu povo A promessa do sangue Lá no Egito Está na minha vida Eu fui comprado Você foi comprado Antes da minha vida Nossa senhora Pai Do meu pai Deixelectие Lá no Egito E aí